E a Secretaria de Cultura está com vagas abertas para cursos de flauta transversal e ucalelê em Três Lagoas. A Beatriz Benedetti tem as informações pra gente. Se você aí de casa ainda quer aprender a tocar algum instrumento musical de forma gratuita, então fica ligado que ainda dá tempo. A Secretaria de Cultura aqui de Três Lagoas estão com vagas abertas para dois cursos aqui na cidade. Então hoje eu vou estar conversando com o Erickson Presley, ele é diretor do setor de cultura aqui de Três Lagoas, e vai estar contando um pouco mais pra gente sobre quais vagas estão disponíveis aqui no município. Então, Erickson, muito obrigada por estar falando aqui com a gente hoje e eu queria saber quais cursos estão disponíveis aqui em Três Lagoas. A Diretoria de Cultura, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, está oferecendo as vagas para flauta transversal a partir dos oito anos e para ucalelê a partir dos oito anos também. É necessário que esse aluno tenha um instrumento, ou se não tem, a partir do início da inscrição, o pai, o responsável, vem até a Diretoria de Cultura para fazer a inscrição das sete às onze, das três às dezessete, esse pai adquirir esse instrumento para que o aluno possa estar treinando em casa, para estar melhorando a sua dicção, melhorando as suas habilidades, para estar cada vez mais tocando o instrumento aí de forma eficaz. É interessante que esses alunos também venham procurar a Diretoria de Cultura, juntamente com o responsável, e façam a sua inscrição para que as aulas possam já ter início. E quando que estarão acontecendo essas aulas? Essas aulas acontecem de segunda a sexta-feira, dependendo das turmas, tá? Cada turma, a professora ou o tutor vai estar direcionando, no período vespertino, no período matutino, e esse pai, essa mãe, o responsável, vai estar trazendo esses alunos para se fazer essa aula aqui na Diretoria de Cultura. E aproximadamente quantas vagas estão disponíveis para esses cursos? Em torno de 40 a 60 vagas por turma, para os alunos de flauta e também para os alunos de ukulele. E agora, para reforçar, então, qual a idade e quem vai estar podendo participar desses cursos? Os alunos a partir dos oito anos de idade, acompanhando o seu responsável, tem até a Diretoria de Cultura, de segunda a sexta-feira, das 7 às 11, das 13 às 17, faça sua inscrição para o início das aulas, que já vai iniciar dentro de 15 dias as aulas de flauta transversal e ukulele. Lembrando que as demais aulas de musicalização, teatro, dança, fotografia e demais cursos que nós oferecemos aqui na Diretoria de Cultura já teve início no dia 27 de fevereiro do corrente ano. Certinho, Erickson. Muito obrigada, então, por estar falando com a gente. Então, quem ficou interessado e quer aprender a tocar esses instrumentos, só vir na Diretoria de Cultura e realizar a sua inscrição. Eu volto ao estúdio.